Olá pessoal, e para vocês que querem apoiar o canal, é super simples e fácil. É só procurar o canal de DJP lá no YouTube. Clica no último vídeo, no vídeo mais recente do canal, assim como mostra aí na figura. Aí você vai clicar nessa setinha ao lado do nome do vídeo, vai na descrição do vídeo, clica no link da Amazon, que estará em azul, vai para a Amazon e faz suas compras normalmente, sem nenhum custo adicional e ainda assim, apoiando o canal, pois dessa forma estaremos ganhando uma comissão por vendas. Obrigada a todos e boas compras!